Música Ai meus amores, tudo bem com vocês queridinha? No vídeo de hoje, abrindo o calça-topa, ué! Semana 25 do vitrine 7, primeirinha semana do vitrine 7, maravilhosa, está atrasada gente, tá? Porque eles entregaram no sábado e aí no domingo eu não consegui gravar pra vocês Porque eu tinha muita coisinhas pra fazer pendente E como vocês podem ver, né, eu estou super ativa aqui no YouTube, né Tô conseguindo gravar três vídeos por semana, até quatro, se Deus quiser Então é por esse motivo que eu não consegui postar no sábado, tá bom? Porque eu já tinha um vídeo programado para o domingo, que é o Tu Pela Minha Cozinha Tu já assistiu o vídeo do Tu Pela Minha Cozinha atualizado Que tá babadeiro, né, mulher? Se tu ainda não assistiu, corre pra assistir que a mana vai deixar aqui nos cards pra vocês, tá bom, meus amores? E bora pro vídeo, maravilhosas! Mas antes disso, a mana vai mostrar pra vocês, ó Eu pedi um combinho, né, de revista, agora só tem dois porque eu já... Eu já entreguei pra uma cliente que ela veio pegar algumas coisinhas dela, tá? Se você quiser que eu comente esse vitrine, comenta aqui pra mim Que a mana, se você tiver mais de 20, 30, 40, 50 comentário Eu vou fazer pra vocês, até mesmo dando dicas de venda nessa vitrine Que eu achei essa vitrine maravilhosa pra vender, né? Graças a Deus não veio coisa rosa, né, mana? Porque, pelo amor de Deus, não aguento mais comprar coisa rosa na minha vida Eu quero parar, gente, sério, preciso parar Chega, acho que a minha cozinha já tá do jeito que eu sempre sonhei Aliás, até melhor do que eu imaginei, gente, de verdade, tô muito feliz Aí veio uma VP também E veio os comunicados sobre as garrafas, as jarras de luxo e os copos que não vieram, tá? Veio os dois comunicados, tá bom? Pra mim Das duas jarras de luxo e os seis copos que não vieram Que vão vir só na semana 49 ou 52 Olha só, mamas Eu já sabia, né? Porque eu já tinha visto o pessoal comentando no... No... Nos vídeos, né? No grupo de WhatsApp Porém, ainda assim, eles mandaram uma garrafa pra mim Uma jarra, gente Eu tô confundindo Eles mandaram pra mim uma jarra Acredito que mandaram por engano, já Que eles mandaram pra mim Os comunicados falando que não vinha, né? A jarra Mas veio só uma jarra, gente, ó E é claro que eu já vou fazer uma ripa, bebê Muito linda Amei E aí, conforme a pedido de desculpas Eles mandaram esses dois potes Pote do... Pote do... Tigela do... De 800ml, ó Mandaram dois Inclusive, vocês viram que tava encaixado um no outro, ó Eu tenho, gente, o conjuntinho assim Um desse e um pequenininho E um da tampa dessa aqui verde com verde Pro meu marido E uma da tampinha rosa pra mim Eu acho maravilhoso essas peças Claro que eles Eu já vou É... Fazer sorteios para as minhas consultoras Eu amo esses potinhos Eu acho muito bom Muito top mesmo Olha como eles são fofinhos E aí eles mandaram pra mim Ai, desculpa Como forma de pedido de desculpa Amores Achei bem legal Eles sempre fazem isso, né, gente? Na verdade é Quando eles são top Eu falo aqui Quando eles fazem Bem Que eu não posso falar aqui, né? Pro YouTube não me gongar Eu falo mal mesmo Mas então eles estão de parabéns E aí quero começar mostrando pra vocês Que eu tive venda dessa lindeza Dessa faca da Tapaué Gente, eu só não vou tirar Porque, né, o YouTube pode me gongar o vídeo Gente, eu tenho medo disso Mas é maravilhoso Eu vou tirar rapidinho E vou colocar de volta Olha que linda, gente Muito linda essa faca da Tapaué Então se você, minha cliente, quer comprar Me chama no WhatsApp Me chama aqui nos comentários Que eu mando o link pra vocês falarem comigo no WhatsApp Mas eu já deixo aqui pra vocês Gente, maravilhosa essa faca É da minha cliente Jaqueline Um beijo, Jaqueline Obrigada pela confiança Foi a primeira comprinha dela E aí vem o manual Que eu achei muito legal esse manual Ele vem falando Traduzindo em várias línguas Tá, galera? Bem legal mesmo Olha Bem, bem, bem Olha o bicho é enorme, mano E ele Essa faca é importada da Bélgica Eu vi a Mari Figueiredo falando Um beijo, Mari Figueiredo Ela falou que é importada da Bélgica Foi da Bélgica Eu assisti o vídeo dela E aí já tô falando pra vocês aqui, tá? Então valorize, manas Porque não é do Brasil, tá? É da Bélgica Chique da Galáxia Não sei nem onde fica a Bélgica Mas deve ser muito longe Então, principalmente pelo preço que ela é, né? Minha filha Mas ela é muito linda, gente Muito linda mesmo, mano Então compra já a tua Queria ver se eu fazia um videozinho lá pro Instagram Mas eu tenho medo Que eu acredito que o Instagram não vai permitir, né, gente? Porque pode pensar que tá induzindo violência Não, não, não É... Não é fácil não, hein, gente? Nem tudo a gente pode postar A gente tem que ter cuidado com o que a gente posta E aí a minha cliente Cláudia Que é cliente nova também Que é seguidora lá do Instagram Um beijo, Cláudia Meu amor Quando eu terminar de gravar esse video Eu vou tirar as fotinhas Já vou mandar pra ela Já vou mandar pra entrega também, gente Olha que coisa mais linda Essa faropa Esse potinho de faropa Eu não sei o nome, acredito? É a porta farinha, né, que a gente fala Deixa eu ver aqui, mano Eu falo porta farinha mesmo, ó É, porta farofa, na verdade Porta farofa Porta farinha Tu fala como tu quiser na tua casa Eu falo do jeito que eu quero na minha casa Não é, mano? Obrigada de nada Tchau É importante você usar corretamente o produto, né, meus amores? Mas de fato eu coloco farofa aqui quando eu faço Eu coloco farinha Mas agora, como eu já comprei a minha arredondinha de farinha mesmo Então cada um no seu lugar Quando eu faço farofa Eu já coloco nela aqui, ó Então, gente, aproveita Porque ela tá por R$52,90 E na vitrine nova Ela já vai vir caríssima da galáxia Então aproveita Porque ela tá barata Por R$52,90 No vitrine sete Queridinha do meu coração Ela é muito lindinha Eu amo A minha é da bistrô, né, mano? Eu sou a louca da bistrô Por causa do meu esposo Meu marido maravilhoso, né, amor? Beijo, meu amor Obrigada por tudo Gente, o marido falou que A gente conversando Essa semana ele falou Que vai voltar a gravar vídeo comigo Então vai ter muitos vídeos de receitinha aí Pra vocês aí Que sentiram falta do Rafael Vai voltar a gravar vídeo comigo Meus amores É isso, mano Lembra que eu falei pra vocês Que eu tive venda de outro Turbo Chef? Pois é Olha aqui Vendi outro Turbo Chef Deixa eu pegar aqui o da O da Sara Porque ele já tá abertinho Olha Olha só Eu tive venda de mais um Turbo Chef Manas Um é da Jaqueline E outro é da Sara Um beijo, Sarinha Olha que lindo, mano Mas eu já deixei ele abertinho Olha Maravilhoso, gente Muito lindo A nova versão Ele é Tipo, dez vezes mais potente Que o Turbo Chef antigo Ele é muito lindão Muito lindão mesmo Muito top das galáxias E aqui tá o da Jaqueline Deixa eu mostrar rapidinho Olha só Tá aqui o da Jaque Tá vendo? Todo embaladinho, fofinho Minha cliente nova A Jaque Eu acho que ela era seguidora Não sei, não lembro Olha só Dois Turbo Chef vendidos Um na semana 24 E outro na semana 25 Tá? Tive pedido também Dessa lindeza aqui De colocar o tempero Pra páprica É páprica Querida Repete aí Páprica Muito legal Olha que lindo, gente Achei muito bonito É porque páprica Ela é vermelha também Então por isso que é escuro Vocês sabiam, né? Que páprica é vermelha E o de cominho Que eu acho que eu vou ficar Pra mim Mas eu vou oferecer Pra minha cliente Cláudia Porque esse aqui Ela pediu só o páprica Eu vou oferecer pra ela Se ela quiser Eu vendo pra ela Se não Eu vou ficar pra mim Porque ele vai combinar Inclusive com os potinhos De porquinho Gente Pera aí que eu vou buscar Pra vocês Voltei, mores Olha como combina Tu acredita que eu comprei Só por causa disso Pra combinar? Eu acho que eu não vou Oferecer pra cliente não Vou ficar pra mim mesmo Olha como combina, mores Ai, mano Tudo Eu sou uma louca Da combinação, né, gente? Olha que bonitinho Olha que coisa mais linda De chachos Mamãe Eu ficasse de nada Tchau Ai, monas Adorei Muito fofinho Né, monas? Amei, gente Pra combinar Combinar Eu fiquei com esse kit Do porquinho Porque Rockfield Me induziu Né, Rockfield? Um beijo, rock Meu amor Aí, gente Deixa eu mostrar pra vocês Das garrafas Gente, eu fui a louca Das garrafas E pedi em todas as semanas Tá, mano? Pra me ter de estoque Aqui em casa Que eu não sou obrigada A não ter estoque Principalmente Porque tá um preço Muito, gente Tá um preço Muito bom Então, mano Se tu tiver a oportunidade De investir Investe Porque vai valer a pena Eu pedi na semana Todas as semanas Que eu fiz pedido Do vitrine set Eu pedi garrafas Tá? Olha só Veio a... Gente A minha favorita Das três É claro que é a rosa Né? Como vocês sabem Que eu amo Mas eu me apaixonei Por todas Gente Me apaixonei Por todas mesmo Muito lindas Olha que linda Muito linda Deu litro e meio Cada uma Da Zeco Muito bonita Essa alcinha Graças a Deus Não faltou Nenhuma alça Né? Porque vocês já viram Que faltou pra mim Essa tampa daqui Lembra? Ai, mano Que raiva Mas olha que linda Gente Pra você levar Até pro shopping Pra onde você for Pro passeio Pra economizar dinheiro Pra não ter que comprar água Né, mana? Porque tá tudo muito caro Então a gente tem que economizar De alguma forma Ontem eu fui pra igreja E a gente foi comer pastel Né, Jana? Beijo, Jana Se você assistir esse vídeo Já na minha consultora Ai, gente Tão legal Falar Minha consultora E aí Eu não pedi suco Né? Eu digo Mano, eu vou tomar água Porque eu trouxe água Eu não pedi suco Nem refrigerante Mas aí ela comprou Né? E ela dividiu um pouco Do refrigerante dela comigo Mas eu ia tomar água Se eu não tivesse lá O refrigerante ou o suco Mas olha que linda Pra vocês venderem Na academia Pra vocês venderem Até pra pessoas Que só faz caminhada Que não faz academia Também É muito top Porque essa alcinha Aqui, gente Facilita muito O manuseio Sabe? E elas são muito Muito bonitas Pra colocar chá Na preta Na verde, né? Por elas serem Escura Não vai manchar Dependendo do chá Né? Então tu tem que ver Qual é o chá Que tu vai colocar também Né, mano? Calma de nada E aí, ó Eu fiz pedido De três rosas Ó Três rosinhas Deixa eu ver se mais Vou pegar pra cá Só um minuto Três verdes Três verdes Três verdes Ai, meu Deus Caramba Não vai arranhar A garrafa da cliente Pela fé Mano, eu fiquei desastrada De tanto eu ver O juiz da Natália Natália, tu me Me incentivou a ser Desastrada Parece Três verdes Eu acho que duas Tá vendida E uma é pronta Entrega só Tá? Não sei Não me lembro É muita coisa Pra gente lembrar Né, monas? E aí Três pretas Também, ó Três pretas Olha só E aí É isso, tá, monas? De garrafas Foram essas Então foi no total Três, seis, nove Garrafas, né? Três pretas Três verdes E três rosa E aí Vem também Eu pedi pra mim Meus amores Mas eu confesso Pra vocês Que eu não gostei Por quê? Porque eu pensava Que a tampa era rosa E não é rosa É tipo vermelho Aquele vermelho Vermelho sangue Sabe assim, ó Despambalecido Tipo um sangue morto Que tá precisando De 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 vitamina De calça Sabe? Eu achei o vermelho Eu não gosto De vermelho também, né? Então eu não gostei Se a tampa Tivesse vindo Dessa cor aqui Que é rosa Aí sim Mas então Vai ficar a pronta entrega Não vou ficar pra mim Porque eu não gostei Eu vou vender, tá? Então se você quiser comprar É o mesmo precinho De Que tá na revista De R$56,90 Tá bom? Não é rosa, mano Não sou obrigada Não quero E aí, gente Veio também Meus brindes De indicação Tá? Olha que lindo Esses aqui não faltaram Graças a Deus Deixa eu mostrar com vocês Pra vocês Essas lindezas aqui De indicação Olha que bonitinho Olha que coisa mais linda E cheia de graça Mano É muito linda Gente Deixa eu abrir pra vocês Olha que coisa mais Gente Ela é pesada A mulher Coisa mais chique Ainda bem Que não é rosa Graças a Deus Porque senão Eu ia enlouquecer Querendo uma pra mim Mano Deixa eu abrir a outra Com vocês Pra vocês verem também Muito linda Amores Muito linda Real oficial Olha que coisa mais chique Mulher de Deus Linda, linda, linda Elas são de 510 ml Olha que coisa linda Essas garrafas térmicas Olha que linda Se você quiser comprar Já entra em contato Tá? Bebezinha do meu coração Muito bonita Essas garrafas Achei coisa mais chique Opa Coisa mais chique Da galáxia Olha gente Eu não vi Olha só Veio manualzinho Lógico né A Tapaué Manda os manuals direitinho E veio a alcinha Deixa eu colocar com vocês Pera aí Deixa eu colocar E já volto Voltei Maravilhosas Olha que linda Gente A alcinha Coisa Eu achei bem bonitinha Para os homens Para os homens executivos Sabe assim Coisa mais chique Desse galáxia Ai mano Muito bonita Muito Se meu marido ver Ele vai ficar enlouquecido Mas não mano Nem olha esposo Não tem Não Ai é muito linda Gente Olha É muito chique Ela é muito chique Tu fecha assim Aí fecha Aí tu abre a tampa E puxa pra cima Olha que chiqueza Só a Tapaué Né meu amor Obrigada de nada Tchau bebezinha Achei muito lindo Gente Deixa eu dar uma arrumadinha Aqui Para o amor de Deus Tchau Arrumar Para colocar na caixinha Olha que linda A caixinha Bem bonitinha Né Olha Ai eu amei Gente Amei Amei Muito lindinha Olha gente Hum Querida Bate print Me marca Me marca no instagram Maravilhosa Dedé Saudré Consultora Tapaué E líder Agora Né meu amor Gente Eu adoro Dizer que eu sou líder Amo Como que eu perdi Tanto tempo Já vou me ser líder Muito tempo Mas tudo é no tempo certo Né meus amores E agora Eu vou mostrar pra vocês Os incentivos Né Que eu ganhei Com meu pedido Grande Foi um pedido Eu nem lembro Quanto foi o pedido Mano Eu sei que o boleto Foi mil e quarenta e um reais Ó Ganhei essas três lindezas A outra pagava Que era saladeira Aí eu não quis pegar não Tá Peguei só essas aqui mesmo Pra mim Fazer sorteio Pra mim fazer Incentivo Para as minhas consultoras Eu já tenho doze meninas No meu grupo Tô muito feliz Gente Ainda vou gravar o vídeo Pra vocês Eu não esqueci Tá Lindo 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 Esse kitzinho Né Eu não esqueci Tá Eu vou gravar o vídeo Pra vocês Falando da minha experiência Já ganhei meu primeiro Salariozinho É pequenininho Mas é uma conquista Muito grande Porque Né Ai mano Eu vou contar tudo Pra vocês Tá Mas eu quero logo Te dizer Minha filha Não perde tempo Seja líder Você vai conseguir Não importa Se você não tem Se tu não sabe Se expressar Não importa Se tu acha Que tu é tímida Mano Se joga Se joga O importante É você fazer as coisas Tudo certinho Honesto Que vai dar certo Tá bom E agora Eu vou mostrar pra vocês Que eu pedi também O descascador Esse aqui eu pedi Pra mim Né Porque eu faço coleção De descascador Né De tom de rosa Eu tenho o rosa bebê Agora eu vou ter o rosa pince E tem o azulzinho também Pedir pra mim Pedir pra mim E eu vou Eu vou depois Num próximo vídeo Que eu acho Que é o vídeo Da semana 26 Eu tenho um desafio Pra vocês Sobre esses descascadores Aqui Tá bom Mas aí Vocês já vão vender Com o valor normal Da vitrine 8 Porque ele já vai vir No valor normal Mas eu Era a estratégia Minha mesmo Tá E agora eu vou mostrar Pra vocês O meu PDA Antecipado Queridinha Desculpa Antes de mostrar O PDA Antecipado Eu quero mostrar Essa lindeza Da minha cliente Cláudia também Esse pedido aqui É todo dela Cadê Deixa eu ver O potinho também É da Claudinha Gente Olha o pedido Da Claudinha Né Claudinha Maravilhosa Gente Que linda Essa peça É oval A gente chama ela Na verdade Como é o nome dela Mesmo Mas eu sei Que ela é oval Ó Acertei Porque eu fiquei com medo De falar errado É travessa Oval Actualitei Gente Eu amo Essa peça Ela é maravilhosa Pra te fazer aqui Uma lasanhazinha No microondas Servir um bolo Servir panqueca Sabe aquelas panquequinhas Bem arrumadinho Ai minha filha Aí essa outra aqui Tu pode fazer ela De bandeja Pra servir outra coisa Muito linda Muito linda Essa peça E um preço muito bom Ela é bem grandona Inclusive já vou dar Pra minha cliente Pra ver se ela Quer comprar as outras peças Pra fazer o joguinho dela Como a gente Tá na última semana Pra ela já aproveitar Né gente Olha que linda Eu vi no vídeo Eu vi no vídeo da Marcela Que eles mandaram Azul Gente Eu acho um absurdo Isso Vou falar Manda outra Pra ver agora Segura A menina pediu Uma dessa A cliente dela Pediu uma dessa E eles mandaram Uma cor Que não tinha nada a ver Com o que tava aqui Que na verdade A cor que tava Na vitrine É essa cor aqui E mandaram pra ela Azul Acredita? Coitada A Marcela É tão boazinha Né mano Que ela só fazia rir Porque se fosse eu Já tinha feito um barraco Num vídeo ao vivo Aqui Porque eu acho Uma falta de respeito Fazer isso com a gente Sabe? Olha que linda A dela veio azul Bistinha Beijo Marcelinha Sua linda Adoro ela Ela é mó fofa Ela é tão lady Né mano Tem umas meninas Que eu tento me inspirar Nelas pra ver Se eu sou mais calma Porque eu sou muito agitada Mas não dá não Não seria a Andréia A Dedeia É a Sobreia Consultora Topo Agora eu vou dar Uma ajeitada aqui Que eu aprendi Da pausa no celular E vou mostrar o PDA Pra vocês Amores Voltei Meus amores Gente Olha que eu não gosto Dessa cor Mas eu estou Apaixonada Muito lindo Gente Muito, muito lindo Esse PDA Eu estou apaixonada Graças a Deus Que eu pedi Pra não me arrepender Porque ele é muito Olha que coisa linda Esse PDA Meus amores Essa peça aqui Maior É de 7.8 litros Essa aqui é de 2 4.3 litros Essa é de 2,5 litros E essa aqui é 1.3 litros E essa pequenininha aqui É de 200ml Olha como a mana sabe Será que eu acertei? Bora conferir Se você tem Mulher Acertei 7.5 litros É 7,5 7,5 litros E essa aqui é 4.3 litros Que eu sei porque eu tenho Essa aqui é 2,5 litros Também eu sei porque eu tenho Essa também eu tenho E a pequenininha também eu tenho Eu só não tenho a grandona Gente É de 7.5 litros Eu não tenho Olha que linda Amores Pela fé Quiser comprar essa lindeza Fala comigo que eu te vendo Vem os copos Que eu achei a coisa mais linda Você sabe que eu amo esse copo Eu tenho ele no rosa neon Eu uso todos os dias Porque eu faço nascava aqui em casa Inclusive eu tenho ele grande E tenho ele pequenininho Amarelinho Eu faço todo dia Inclusive eu acabei de fazer Nascava pra Helena No pequeno Da mesma linha Murano Só que é o menorzinho Olha que lindo esses copos Gente, eu vou tentar vender junto Se eu não conseguir Vou vender separado Não tem problema E aí veio a jarra Que essa jarra é linda Também maravilhosa Cabe na porta da tua geladeira Maravilhosa Olha que Gente, eu apaixonei E olha como a Tapau é top Tapau, eu te xingo De vez em quando Mas eu também te elogio Olha o que eles fizeram pra mim Mandaram as duo Inclusive a estampa É da mesma cor do PDA E o que a mana vai fazer? Vai tirar uma foto tudo junto E vai tentar vender o kit Se não Não tem problema, né? Mas eu vou ter a foto Olha que lindo Não é que combinou, galera? Mano Tapau é da Pau é Brasil É sobre isso E é isso meu vídeo Meus amores Espero que tenham gostado Se você gostou Deixa muito like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Tá bom? E eu tô me amando loira Uhum Obrigada de nada, querida Deixa eu fazer uma foto final Nesse vídeo aqui Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau